Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo através da RedeTV e também via perfis do Facebook, YouTube e da Caixa e da RedeTV. A partir de agora você acompanha o sorteio milionário desta noite da Mega Sena. É o concurso 2.259 que tem prêmio principal acumulado, R$ 56.618.358,98. Será que a sorte vai pintar por aí? Se prepara, quem sabe hoje você leva esse prêmio milionário. O nosso globo número 1 está preparado com 60 bolas no suporte, numeradas de 0 a 60 e deste globo sortearemos os 6 números milionários da Mega Sena. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Priscila Reis e a Ana Ferreira. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão acompanhar o nosso sorteio. Então vamos começar? Você está preparado? Já pega apostas aí em mãos? Porque vamos começar o nosso sorteio. As bolas estão posicionadas. Valendo! Bolas sendo embaralhadas para o sorteio milionário da Mega Sena desta noite. É o concurso 2.259. Vem chegando o primeiro número. É bola 54. Confira do início ao fim a sua aposta. Você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 números. Mais uma bola sorteada. É 56. Essa é a Mega Semana das Mães. Por isso estamos realizando 3 sorteios da Mega Sena nesta semana. Mais uma bola sorteada. 58. Confira do início ao fim a sua aposta. A Mega Sena é o grande clássico das loterias caixa. Mais uma bola sorteada. É bola 20. Valendo mais de 56 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. Mais uma bola sorteada. É 27. Quem sabe hoje é a sua noite da sorte. Só falta mais um número para fecharmos o nosso sorteio. E a última bola vem chegando. É bola 41. Já temos aqui os nossos 6 números milionários. Será que esse prêmio saiu? Vamos conferir. 54, 56, 58, 20, 27 e 41. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode acompanhar todos os detalhes destes sorteios. Tivemos apostas vencedoras direto no site oficial da Caixa. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook, YouTube e da Caixa e da RedeTV. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. E até mais.